Vestidos indianos borrochique, eu vou te mostrar a fonte aqui no Brás em São Paulo. É um lugar secreto, é um shopping apenas de indiano. É roupa indiana que você procura e são os vestidos mais baratos aqui do Brás. Quer conferir? Vem comigo! Falei pra vocês que é um shopping exclusivo pra vestidos indiano. É shopping indiano. Vou te revelar o endereço até o final desse vídeo. Fica comigo! Eu te mostrei como faz pra você comprar direto da maior importadora. No número 2020 da Avenida Rangel Pestana, você desce a rampa, você vai fazer um breve cadastro com a sua documentação e vai subir pro primeiro andar. Eu já estou no primeiro andar. Não esquece que é primeiro andar, é Ganesh. Você já vai ver essa placa e esse nome, ó. Ganesh, com peças que eu vou mostrar hoje a partir de R$ 65,00, exclusividade só pros seguidores do Kaká. Mas eu vou lançar uma promoção até durar o estoque. Peça de R$ 45,00 por R$ 25,00. Quer conferir? Vem comigo! Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar mais de 500 modelos de vestido borrochique, curto, por R$ 65,00. E já te dou uma margem de lucro. Você pode revender um vestido desse a R$ 189,99. Essa é a maior importadora no Brás, que abastece o Brás e o Brasil. E deixa eu te falar o melhor. Você tem a opção de comprar no alto atacado, você ainda vai ter um preço exclusivo. A partir de 100 peças, pode entrar em contato conosco, que nós temos o melhor preço. A partir de 10 mil peças, temos a pronta entrega. São mais de 8 andares só de estoque pra você. E todos esses modelos que eu mostrei, R$ 65,00. Quer mais novidades? Eu vou ter uma promoção até o final do vídeo. Vem! Vou te revelar um preço de R$ 33,00. Mas antes, se você não segue Cacá do Brás lá do Instagram, vou deixar o meu Instagram agora. Arroba Cacá do Brás. Corre lá que eu trago entretenimento, notícia e muita oportunidade direto da importadora. Brasil, para tudo agora. Eu estava numa região muito quente, eu vi esse vestido por R$ 120,00. Você vai pagar aqui R$ 33,00. Olha isso. R$ 33,00. R$ 33,00. R$ 33,00. Gente, todas essas estampas por R$ 33,00, com ajuste na alça. Eles têm bolso também. Ó, agora o liso, R$ 36,00. R$ 36,00. E eu tenho esse modelo do Tucano por R$ 45,00. Temos saída de praia bordada com gripe na melhor qualidade. Esse modelo é R$ 33,00. Já estão disponíveis os modelos brancos para as festas de Réveillon. É isso mesmo, ó. Gente, só nessa arara, eu tenho mais de oito modelos nas cores brancas, tá? Ó, tem um com alça mais larga, tem um com alça no gripe, tem um com alça ajustável. Eu tenho um com alça com gripe, ombro a ombro. Você vai pagar R$ 85,00. Lembrando que não vendemos no varejo, apenas no atacado para revendedores. Agora, esse modelo aqui, ó. Quero mostrar esse modelo. Esse modelo, numeração do M ao GG, é um dos mais pedidos e já é reposição. Dá uma olhada. Eu tenho o curto e tenho o longo. O longo por R$ 75,00. E o curto, Thaís? R$ 65,00. R$ 65,00? Esse vestido lindo. Por apenas R$ 65,00, você vai levar o curto. Aí você já faz na sua vitrine. Longo e curto e o longo por R$ 75,00. Essa importadora é a mais barata do Brás. E temos lançamento também. Dá uma olhada nesse modelo. Olha esse modelo, Brasil. Fios de lurex com muito gripe. Ah, ele tem amarração na alça. E dá uma olhada nesse detalhe. Nós gostamos de mostrar a riqueza de detalhe, porque a Ganesh sai na frente. Olha esse outro modelo. Quanto custa, Cacá? R$ 85,00 apenas, Brasil. Para você revender a R$ 249,99 ou R$ 280,00 na sua cidade. E aí nós temos ombro a ombro. Olha esse modelo. Os preços aqui não passam disso, tá? Vai aí R$ 85,00, R$ 100,00. Olha esse com aplicação de perla. Fios de lurex. Olha esse amarelo. Olha esse amarelo. Para você fazer a vitrine da sua loja assim. Um deslumbre agora para o final do ano. Dá uma olhada nesse modelo. Olha que lindo. Tudo isso é Ganesh. E olha, vou te mostrar agora seda. Nós temos vestidos em seda. E nós temos vestidos também plus size. Não, eu não estou acreditando nesse preço. Olha esse vestido toque de seda em vários modelos. Olha esse modelo com elastec na cintura. E se eu te contar que qualquer modelo desse para os inscritos do Cacá, R$ 65,00. R$ 65,00. Não, olha esse modelo longo. Modelo longo, modelo toque de seda. Gostoso agora para o verão. R$ 65,00. Olha esse que lindo. Estilo modelo trapézio. Gente, todos esses modelos vocês vão pagar R$ 65,00. Lembrando que isso é preço de atacado. Não vendemos no varejo. Apenas no atacado para revendedores. Então, nós estamos na maior importadora. Na maior importadora do Brás. É a Ganesh Modas com preço exclusivo para revendedores. E exclusivo para você que quer comprar no auto atacado. Quer promoção de R$ 45,00 por R$ 25,00? Mas deixa eu te falar. Você já faz parte dos grupos do Cacá? Digita aqui, eu quero. Eu vou te mandar o link dos grupos do Cacá para você comprar com segurança. Olha só esse vestidinho Brasil bordado, lese de algodão de R$ 45,00 por R$ 25,00. Olha esse outro modelinho. Aquele vestidinho tubinho com gripe de R$ 45,00 por R$ 25,00. R$ 25,00. Qualquer peça dessa que eu estou mostrando é R$ 25,00. Não esquece que eu estou mostrando peças de promoção. As outras peças já estão com preço exclusivo. R$ 25,00. R$ 25,00 essa saídinha e R$ 25,00. Entre em contato com os nossos vendedores. Faça seu pedido. Fala, olha, eu quero aquela promoção de R$ 25,00. Me manda aí. Então a gente vai mandar todas as peças. Pedido mínimo, R$ 500,00. Para envio, aqui na região do Brás, R$ 1.000,00. Transportadora, R$ 1.000,00. Acima de R$ 10.000, você tem um preço exclusivo, que é preço de auto atacado. Imagina, você não vai comprar só R$ 10.000, pode comprar R$ 20,00. Pode comprar R$ 30,00, pode comprar R$ 50.000,00 para abastecer as suas lojas. Enviamos para todo o Brasil ônibus, correio e transportadora. Pedido mínimo R$ 500,00. E forma de pagamento. Transferência Pix. Aqui na loja presencialmente, Pix e dinheiro. Então, não deixe de fazer o seu pedido. Está lá na descrição. Beijos e próximo vídeo. Tchau. Obrigado.